Como usar um multímetro? Nível da dificuldade, um martelo. Num único aparelho, o multímetro inclui várias funções para um conjunto de medições elétricas, uma ferramenta essencial para muitos trabalhos elétricos. Basta ter um multímetro. O aparelho é sempre acompanhado por dois fios de teste, com pontas de prova seguras, numa extremidade e na outra, terminais cujos contactos não podem ser tocados. O fio preto é ligado no bloco de terminais COM, isto é, comum a todas as medições. À direita, o bloco de terminais corresponde a medições de tensão, resistência, teste de diúdo, e continuidade. Recebe o fio vermelho. Os dois blocos terminais esquerdos permitem medições de intensidade. Com um modelo digital, as medições são lidas num ecrã. O comutador rotativo assegura a seleção das funções. Tomada sob tensão. É sempre útil saber a tensão, isto é, o número de volts fornecidos por uma instalação. Para verificar, por exemplo, se uma tomada está devidamente alimentada, ligue o dispositivo e gire o seletor rotativo para a função de voltímetro de corrente alternada. Se tiveres uma calibração, ajuste-a para a mais alta por segurança, ou seja, 1000 volts. Coloque o fio vermelho no bloco de terminais direito, rotulado volts, V. Em seguida, coloque as pontas na tomada para contacto com ambos os condutores. A tensão será exibida. Se nada acontecer, o seu circuito não está ligado. Determinar a fase do neutro. Em algumas instalações, as cores dos fios nem sempre são indicadores do fiar. Com o multímetro, é fácil identificar a fase do neutro em comparação com o potencial de terra, o fio verde-amarelo. Entre terra e neutro, a tensão está próxima do zero. Por outro lado, entre fase e terra, encontram-se mais de 220 volts. Controlar pilhas e baterias. Ligue o seu aparelho na função de voltímetro de corrente contínua. Se o seu voltímetro tiver uma calibração, defina o valor logo acima, como 2 para uma pilha de 1,5 volts ou 20 para uma bateria de 12 volts. Coloque a ponta do fio vermelho no positivo e a do fio preto no negativo. A medição deve ser um pouco superior à esperada, quando a bateria estiver totalmente carregada. O mesmo se aplica às baterias de chumbo, que exibem um valor mais alto quando a carga está no máximo. A corrente alternada consumida. O multímetro também é usado para medir o consumo de amperagem de um aparelho ou o circuito da sua instalação nos setores. Coloque o aparelho na função amperímetro A e a possível calibração na posição 10 ou 20 amperes, segundo o aparelho. Ligue o fio vermelho ao bloco de terminais, indicando a amperagem máxima, exemplo máximo 10 amperes ou 20 amperes. Costuma estar à esquerda do bloco terminal comum. Para verificar a corrente consumida numa linha, remova o fusível ou desligue o disjuntor. Coloque o amperímetro em série com as pontas de ambos os fios, como se o multímetro estivesse a substituir o fusível ou o disjuntor. A corrente contínua consumida. Configure o multímetro para a corrente contínua e ligue o fio vermelho no bloco de terminais MA, localizado à esquerda do bloco de terminais comum. Para verificar o consumo energético de um dispositivo de corrente contínua, use os fios para montagem em série. A medição de continuidade ou resistência só pode ser realizada numa instalação sem tensão. O teste de continuidade permite verificar a condição de um fusível ou se um condutor está cortado. Selecione a função ohmímetro indicada pelo ômega em maiúsculas. Conecte o fio vermelho ao bloco de terminais mais à direita, como para medição de tensão. Se o modelo não for de calibração automática, escolha o valor maior para começar. Teste o fusível com uma ponta de fio em cada lado. Se o fusível estiver queimado, o ecrã não mudará e indicará 1, por exemplo. Se estiver bom, indicará o mesmo valor de quando coloca as duas pontas. Dos fios em contacto, ou seja, zero. Muitas vezes o multímetro emite um sinal sonoro quando a ligação é boa para evitar olhar para o ecrã. Uma ferramenta de testes multifuncional que tem sempre lugar na caixa de ferramentas de um trabalhador. Uma ferramenta de testes multifuncional Obrigado.